Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, às alegrias do populismo ao fascismo. Vejam. Minhas amigas e meus amigos, acaba de ser lançado aqui em Portugal, em língua portuguesa, um livro do professor de História da Universidade de Nova York, Frederic Fischenstall, um livro chamado Do Populismo ao Fascismo na História. É de grande valia para entendermos, sobretudo, o momento brasileiro. Para entendermos como se vai do populismo ao fascismo e vice-versa. Basta observarmos os últimos e recentes movimentos de Bolsonaro, partindo das agressões, da escatologia, da grosseria, da quebra da liturgia, das ameaças fascistas, ao Bolsonaro, paz e amor, ao Bolsonaro que tenta ser simpático, que vai inaugurar a água que o Lula construiu e a Dilma construiu lá no Nordeste. Que chega ao ponto de, pela primeira vez, expressar condolências à família dos mortos por Covid, trazendo um sanfoneiro medíocre, fake, para tocar e cantar uma Ave Maria clássica ao som de uma arataca bêbada. Ser populista, antes de mais nada, é dizer e fazer aquilo que as pessoas querem ouvir e ver, geralmente emergindo dos mais baixos escalões da sociedade. na posição de cabo, como Napoleão, ou como Hitler, na posição de deputado do baixo clero, como Bolsonaro, e tantos outros, na posição de quase lumpesinato, de Mussolini. Aproveitando oportunidades como insatisfações, questões estruturais ou conjunturais para afirmarem ideias que surgem como se fossem a solução mágica para os problemas que estamos vivendo, ou que está se vivendo naquele momento do país. Mas, vale dizer, problemas muito complexos, a que o populista ou fascista se refere a ele com frases curtas, como se fossem a solução final. Não é preciso raciocinar muito. São problemas complexos, como a miséria, a corrupção, o fantasma do comunismo que assusta a classe média, o desemprego, a insegurança, e muitas outras oportunidades criando um terreno fértil para surgir o discurso do populismo ou do fascismo, onde um abre caminho para o outro. E a solução oferecida por tais lideranças é um fechamento sobre si, é um apelo ao nacionalismo, passa pela identificação de inimigos externos, comunistas no mundo inteiro que querem se apropriar do país e também de inimigos internos, onde todos são comunistas, todos querem destruir o país. Dentro de uma ótica onde quem não concorda com o líder não faz parte da pátria, não ama o seu país e quem não ama o chão que pisa não merece ser chamado de cidadão, é um inimigo da pátria. A gente vê isto claramente no Brasil de hoje. E mais ainda, o populismo baseia-se numa teocracia política, tendo à frente um líder messiânico, o mito, o mito, o mito, que não significa nada, que não aprofunda nenhuma discussão, que vem com frases velhas prontas, como combate à corrupção, combate ao comunismo, com frases antigas como o preço da liberdade e a eterna vigilância. De toda forma, ele faz de conta que sabe o que as pessoas precisam, necessitam, e ele fala para a massa, não fala para as elites, não está interessado nas antigas elites, é em tese. Donald Trump, com seu governo, deslocou o populismo, que antes era aplicado pelos Estados Unidos na América Latina, através de Perón, Pinochet, Jatulio Vargas e vários outros líderes de populismo, Trump deslocou para dentro de Washington, com seu discurso populista para o povo norte-americano. Na Europa, em plena decadência econômica, unida através da União Europeia como forma de sobreviver, porque não há mais liderança dela no mundo, um mundo que ficou dividido entre Estados Unidos e a China, e onde os Estados Unidos vêm perdendo a corrida, a Europa totalmente dependente da economia chinesa, com desemprego, com imigração, com violência, com insegurança, é a facilidade de surgir líderes populistas e nacionalistas de caráter fascista, como a gente vê surgir em diversos países da Europa, onde cada um isoladamente não significa mais nada no contexto mundial. Talvez a exceção da Alemanha ainda possui uma economia forte. O resto é nada, se não estiver junto da União Europeia. Esta decadência econômica, moral, esta falta de liderança, até regional, como o Brasil era um líder regional, e a decadência brasileira o torna um párea internacional, permite o surgimento de líderes proto-fascistas como Jair Bolsonaro. Fischelstein diz que o populismo está geneticamente ligado ao fascismo. E percebemos todos que um Estado com uma classe média decadente, desempregada, sem condições apavoradas de como vai colocar na mesa o pão de cada dia, ainda que seja amante do jogo democrático, cede com facilidade à conversa mole, às tentações, de um líder populista que se coloca até mesmo como vítima. Tentaram me matar com uma facada, mas eu não morrerei, estou aqui para defender o povo. Eu sou ungido por Deus e nada me calará. E aí, sem profundidade alguma, nem econômica, nem política, nem ideológica, resume todo o seu discurso a frases curtas, que nos faz até duvidar da sua capacidade mental, do tipo vamos vencer este problema, tem que tirar isso daí, conserta isso. Eu pensei que não era. É uma coisa absurda, quase um robô falando porque não tem o que dizer. E aí vem as velhas frases, os velhos chavões, mas são frases curtas, estúpidas, imbecis, sem profundidade, mas que rendem votos quando os que a ouvem percebem que estão prestes a morrer socialmente ou a morrer de fome. Os democratas de todos os matizes precisam de ação, teoria, discurso, urgente para combater este verme fascista que pouco a pouco vai destruindo por dentro o que nos resta de democracia. é isso meus amigos, um abraço.